Saudações meu amigo e minha amiga, eu me chamo Rodrigo Rogers, eu sou o dono do canal minha longa história curta. Ah claro, a narrativa do sofrimento de Jó é no mínimo um retrato perfeito do masoquismo glorificado como virtude. A história nos apresenta um homem que sem culpa é submetido a uma série de provações terríveis, não por seus erros, mas porque Deus e Satanás decidiram se entreter com a vida humana. Jó ao longo da história é despido de tudo, seus bens, seus filhos, sua saúde, enquanto a única coisa que lhe resta é sua fé cega em um plano divino que ele sequer compreende. Aqui entra a verdadeira perversidade da ideia. O sofrimento não é apenas justificado, mas exaltado. Jó é visto como um herói por suportar sua dor em silêncio, sem questionar a lógica por trás desse jogo mortal divino. Deus, onisciente e onipotente, sabia desde o início qual seria o desfecho, mas escolheu assistir ao espetáculo como se as vidas dos filhos de Jó fossem descartáveis, simples peças de uma aposta cósmica. E no final, tudo é compensado com novas riquezas, novos filhos, como se essas novas aquisições pudessem apagar o sofrimento e a perda. Essa glorificação do sofrimento humano sob a ótica de fé religiosa torna-se um perigoso instrumento de controle. Ela ensina que o sofrimento é nobre, que aceitar a dor sem questionar é um caminho para a salvação e que qualquer resistência a esse plano é um sinal de fraqueza ou falta de fé. Essa moralidade baseada no medo e na submissão molda as pessoas para aceitarem passivamente suas tragédias, acreditando que há um propósito maior e uma recompensa celestial. Mas, ao aceitar esse masoquismo como virtude, perde-se a liberdade de questionar. Questionar por que um Deus onipotente permitiria tal horrores. Questionar por que a vida humana, com todo o seu potencial de alegria e criação, deveria ser sacrificada em nome de um experimento divino? O que se esquece é que, se Deus sabia desde o começo, então ele é responsável último pelo sofrimento de Jó. Ele é o autor do desastre e não um mero espectador. Portanto, a crítica à história de Jó é uma crítica ao próprio conceito de que o sofrimento humano tem um valor intrínseco nas mãos de uma divindade. E ao rejeitar essa narrativa, rejeitamos também a ideia de que a dor é um caminho obrigatório para a redenção. A vida não deveria ser um ciclo de sacrifícios pré-determinados. E o valor de nossa existência não deveria ser medido pelo quanto de sofrimento suportamos em nome de uma promessa invisível. O verdadeiro heroísmo não está em aceitar passivamente a dor, mas em questionar as forças que a impõem.